Música Ora bom pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay de Stranded Deep Estamos então, no que tínhamos ficado no último episódio, é acordar E vamos seguir a nossa aventura Ok, estamos cheios de cenas, vou mandar para aqui as batatas A ver se preparamos tudo para cima de Nina Vai ser o episódio de hoje, vai ser isso Prepararmos tudo Não vale a pena estarmos a construir mais nada Tendo em conta Que nós queremos Bazar da Ilha Penhar cocos, parece-me bem Aí está Drinkable coconut Está-se bem Mais uns quantos Ok Green Passa para coconut E coconut agora Drinkable Mais um É porque a gente não sabe quanto tempo vamos ficar na porradilha, não é? Ou então No barco As batatitas para aqui Tenho de começar a pensar em comer Mas pronto Tudo para ali Mais um coco Parece-me bem, mais um coco E aqui Drinkable E desapanhal Era fixe com um gajo desse para um gajo constrigar um bocadinho daquele barco E fazer algo Interessante Ora bem Aqui mais green coconut Mais um coco, tá, mais um paquita, parece muito mais, stick, não, agora vai, mais um, que parece que não, o coco dá-vos água e ao mesmo tempo alimenta-vos, por isso convém sempre termos algo connosco, não sei se o barco aguenta com esta tralha toda, mas vamos esperar que sim, não é, mais um coco, aí está, ok, já não posso apanhar mais, vou fazer as batetitas depois também, para já meter igual a espichadite, pronto, depois apanhar, ok, tá, as batetitas, era bom ter-se feito umas batetitas assadas, era fixe, é para tudo lá vai de tralha, eu espero que o barco aguente, eu acho sinceramente, não era por causa disso que o barco aguente, não aguentava, não é, se formos a ver aqueles barcos, dá para levar apoio das pessoas, por isso, não dá para levar das cocos diferentes, pá, manda ele para o chão, apanhamos este, agora abrimos já, pode também para o chão, está a beber mais? agora a fara não dá, este, é que está a beber, ok, vamos mudar ele para aqui, e vamos partir os cocos, para ver se nos alimentamos um bocadinho, olha que está, espelho do relógio é que deve ser provavelmente o gajo a dizer que estás a precisar de comer, digo eu, mas pronto, zuncans, três coisinhos, e agora? 4, cada vez que mas comemos uma metade do coco, sobe um tracinho está-se bem, vou meio coisita, apanhar recursos, faz parte do jogo, infelizmente, recursos tem de ser, Aqui, junto também com as minhas chenas, puxar tudo para aqui, exato, agora manda para aqui, não era isso que eu queria fazer, mas pronto, mas sim, manda para aqui a corda, ok, puxar mais para aqui, está difícil, mas está a ser feito, só o que interessa, mas parece-me bem, está aqui uma facazita já. Aí está, uma facazita já é interessante, a bolsa que sinceramente não faz falta. Neste episódio não vimos nada sobre o nosso amigo Sharky, o tubaralho. Estou cheio de cenas, mano. Agora, Ursula, já está aqui, pronto, agora já posso apanhar. Andamos para o chão, partimos em dois, aí está, e vamos comer as duas metades. Agora, a ver se eu consigo sair da ilha, entretanto, aquela ilha lá à frente está-me a dar uma vontade de ir àquela ilha lá à frente. Mas se calhar faço assim, deixo a espesada um pouco maior, apanho aqui os recursos todos tenho a apanhar, faço o dinheiro a fazer, oi, oi, oi. Sardinha, 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 no pai. Isto, olha, viste, ainda vem a mexer, sardinha fresquinha. Ainda vem a mexer, boa, a mandar a subir com a sardinha, é que não dá para nada. E agora, como é que fazemos para a sardinha ficar acedita? Sardinha na mão, não há, exato. Ui, fixe. Ok. É sério. É sério. Acabou-se a porra da fogueira. Come-se. Ih, não deu nada. Xisa. Nem deu nada. Whatever. Estava a contar, se calhar vou ficar a fazer este episódio um pouco maior, só para vocês verem como é que é chegar a outra ilha. E por vocês terem curtida do gameplay, curtida da série, eu faço depois uma série, talvez em live stream, parece melhor. Um gajo está a fazer live stream e vocês terem a dizer, epá, faz não sei o quê, oi, apanha aquilo. E um gajo, coisa. E está, mais uma sardinha. Vamos apanhar mais uma, mas só para a viagem. Só para a viagem. Isto é um movimento de espírito que, sinceramente, deixa a desejar. Ihhh. Vamos embora lá. Fónix. Estou mesmo à minha hora. Ok. Não me convence, se calhar estamos muito dentro da água, me vê o Sharky e dá-me uma trinca. Está-me muito caladinho o Sharky, não sei o porquê. Olha aqui outra. É tu um pescador do caralho, és eu? Estou aqui um pescador, vou-te a contar. Caso vocês não tenham percebido, nós aqui, quando estamos a ficar sem ar, vai ficar cada vez mais escuro. Estão a ver ali o ecrã a ficar cada vez mais escuro e com umas manchas e tudo. É o nosso ar a desaparecer. e depois fica, como está agora, impecável. Também está interessante. Agora, temos as cerdinhas e eu não tirei a cerdinha da Spear porque foi uma estupidez, mas pronto. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, ok. Agora sim, 5. Temos de fazer uma fogueira. Essas são as cerdinhas. E assim. Ora, penso que com isto já dá, ou não? Se calhar preciso mais madeira. Vamos então fazer mais madeira. Eu estou acertando errado. Agora sim. Aí está. Campfire. Aí está Campfire. Parece nice. E não posso muito ir em cima da outra. Que cena. Vai ficar aqui. Está-se bem na minha irmã. Ora, aí está. Sacerdinhas. Aí está. Como aquela música que estava a sacerdinhas. Mas não me importava. Queimei a pilinha. Que era o que eu mais amava. Merda a ser parecida. A música vai dançar essa cerdinha. E vamos, caralho. Depois de essa sacerdinha, chegar por aqui para o episódio de hoje. Que é para dar o dispanso final. Para o último episódio. Que é até chegarmos à outra ida. E vamos com calma. Assenta as cheiradinhas. Ó, vê-la este brulho de clean. Onde repara que ela ficou mais amarela. Significa que está prontinha. com calma. Estamos, então. A passar mais uma cerdinha. Vamos queira avançar aqui um bocadinho e ao invés de pararmos a jogar essas cerdinhas Oh está pronta! Pronto! Começou para a última cerdinha! Aí está! Vai ser a última cerdinha! Te dá um somzinho mais! E está a começar a noitecer! Calha tudo muito bem para terminar o episódio de hoje! Não estou a ver o olho dele! Será que ela está feita já? Em princípio já? Então vamos fazer assim! Se calhar vamos comer uma cerdinha! Não? E agora está para apanhar! Não sabe quase nada! Espantoso! Pronto! Vamos ter aqui as cerdinhas do barco! E vamos chegar por aqui pessoal! Espero que tenham currido o episódio de hoje! Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no Youtube! Façam-me barra cccobi! Procurem-me também no Facebook e no Twitter! Também cccobi! Partilhem também estes e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos! E deixem o vosso like e favorito aqui no Youtube! Daqui a tudo sem ser como eu... Over and out! Fui malhote! Tchau tchau! Tchau!